O mesmo cara que empurrou ele, me empurrou também, também caiu ali, olha lá, mais um foi ele, essa eu registrei, olha lá, agora não desce, vai A gente está travado, todo jeito, você não, monta um bairro assim mesmo, monta um bairro que é sofrimento, essa é a coisa mesmo, é desse jeito, tem que sofrer, monta um bairro que tem que sofrer Olha lá, olha lá, vai se enfiar, olha aqui olha, o que dá para ir no trem, dá 200 metros no montro, 200 metros, dá para ir no túnel, né bicho, tudo dentro do farol, dá para passar dentro do túnel, é, passar dentro do túnel, de baixo, quatro quilômetros E aí